Olá, meu querido, minha querida. Tuani vai responder as principais dúvidas que vocês têm feito e indagado aqui sobre antecipação do saque do FGTS aniversário. Vamos lá! Oi, Andréia! Bom dia, tudo bem? Bom, devido à correria do nosso dia a dia, a gente não tem tido tempo para fazer outras lives ao vivo, né? É nosso horário não baixa, é sempre tudo muito corrido para todo mundo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para te mandar explicando as principais dúvidas que surgem aqui para a gente no nosso dia a dia dos inscritos no seu canal que procuram a gente, certo? Então, por mais que a gente já tenha falado várias vezes sobre o saque aniversário, ainda tem gente que não viu ou ainda tem gente que não assistiu aos nossos vídeos e ainda tem dúvida. E sempre aparecem novas pessoas com dúvidas novas, né? E uma das principais dúvidas que eu vejo hoje é que tem gente que não sabe ainda o que é saque aniversário do FGTS. Então, eu costumo explicar de uma forma comparando com o saque rescisão, que é uma forma que eu explico aqui no meu dia a dia e eu acho que é uma forma fácil também das pessoas entenderem. O saque rescisão é aquele saque tradicional que quem trabalha com carteira registrada, se é demitido por justa causa, consegue sacar todo aquele valor que foi contribuído pela empresa durante todo o tempo que trabalhou naquela empresa e mais 40% de fundo de garantia. Já o saque aniversário, ao contrário do saque rescisão, se a pessoa muda a sistemática para saque aniversário, aquele saldo que a empresa contribuiu durante o tempo que ela trabalhou na empresa, ele fica bloqueado na conta. Sendo assim, a pessoa só consegue sacar um proporcional daquele saldo uma vez por ano no primeiro dia útil do aniversário, que é de forma automática, na verdade, né? A pessoa não vai precisar ir lá na caixa, enfrentar fila para sacar esse valor. Automaticamente, no primeiro dia útil do mês do aniversário, esse valor proporcional já cai direto na conta. E se a pessoa optou pela sistemática de saque aniversário e for demitida da empresa sem justa causa, ela só vai conseguir sacar os 40% da multa. O restante do valor vai ficar bloqueado na conta e todo ano, no primeiro dia útil do mês do aniversário, vai continuar caindo proporcional na conta. Até que a pessoa entre em outro emprego, né? Seja registrada, depois seja demitida de novo sem justa causa e não esteja mais na opção de saque aniversário. Aí sim, ela consegue sacar. Ou também de outras formas, né? Tem as formas naturais de poder sacar o FGTS. São outras formas que você também já falou várias vezes aqui no canal. Se a pessoa se aposenta, ela consegue sacar 100% do fundo de garantia, desde que ela não esteja lá na opção de saque aniversário. Tuani, eu me tornei optante pelo saque aniversário hoje. Eu tenho que esperar um tempo? Tenho uma carência para que eu consiga fazer a antecipação do saque aniversário? Não. É tudo de forma online. Então, a partir do momento que você acessa o aplicativo e se torna optante pelo saque aniversário, imediatamente você já consegue fazer a antecipação do saque aniversário dos 5 anos seguintes, né? Outra pergunta também que a gente recebe no nosso dia a dia é como me tornar optante pelo saque aniversário? Eu preciso ir lá na caixa econômica falar para eles que eu quero me tornar optante pelo saque aniversário? Não. Existem duas formas para você se tornar optante pelo saque aniversário daí da sua casa mesmo, sem precisar enfrentar a fila da Caixa Econômica Federal. Uma das formas é pelo aplicativo do FGTS. Lá no aplicativo do FGTS tem uma opção na primeira página do aplicativo, onde você clica para mudar a sistemática de saque do seu FGTS. E lá você pode se tornar optante pelo saque aniversário. E uma segunda opção para quem não consegue acessar o aplicativo do FGTS é através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Tuani, mas eu não tenho aplicativo na Caixa Econômica Federal. Quem tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal pode baixar o aplicativo e se inscrever lá e consegue ter acesso ao saldo do FGTS, a se tornar optante pelo saque aniversário e também autorizar bancos a consultarem o saldo do FGTS. Uma outra dúvida também que surge aqui no nosso dia a dia, como eu faço para antecipar o meu saque aniversário? Bom, já que o nome desse produto nosso é antecipação do saque aniversário, entende-se que só quem é optante pelo saque aniversário consegue antecipar esse valor. Tuani, mas se eu optar pelo saque aniversário, eu já não vou receber mesmo de forma automática no primeiro dia ou último mês do meu aniversário? Sim, vai receber de forma automática, mas o que nós da Hipercred conseguimos fazer para você? Antecipar 5 anos do seu saque aniversário. Então, o valor que você receberia durante 5 anos, a gente consegue liberar tudo hoje para você. Tuani, tem juro nesse processo? Tem juro. O juro que o banco cobra é 1,99% ao mês. É um valor muito pequeno, perto de outras linhas de crédito que existem por aí. Uma outra dúvida que está sempre aparecendo aqui para a gente no nosso dia a dia é se a pessoa precisa prestar contas para o que vai usar o dinheiro. Tuani, eu quero usar esse dinheiro para quitar uma dívida que está atrasada. Eu estou devendo no cartão de crédito, estou devendo limite de cheque especial. Eu posso pegar esse dinheiro para quitar esse tipo de dívida? Pode e não só pode, como deve. Por quê? Você vai estar trocando uma dívida de uma taxa de juro de mais de 10% ao mês para uma taxa de juro de 1,99% ao mês. Então, um dos motivos pelo qual eu sempre falo que é bom pegar esse crédito é para quitar dívidas atrasadas, principalmente. Mas claro que você pode usar para outros motivos também, para o motivo que você precisar. Mas além de pegar o dinheiro para pagar uma conta atrasada, você pode utilizar esse dinheiro para o que você precisar, para o que você quiser. Até mesmo para fazer uma viagem, comprar um carro, fazer um investimento, dar lance em um consórcio. Nós já tivemos vários clientes também que pegaram esse dinheiro para dar lances em consórcios. Então, não precisa prestar conta para ninguém. Você pode utilizar o dinheiro para o que você estiver precisando no momento. Então, é isso. Hoje, eu separei essas dúvidas porque são as principais dúvidas que têm surgido aqui no nosso dia a dia. Mas é claro que existem outras dúvidas que eu não tenha falado aqui. Então, podem perguntar aqui nos comentários. Com certeza, nós vamos conseguir marcar um horário para que a gente faça uma outra live ao vivo. E o importante é que ninguém saia daqui com dúvida. Um beijão. Obrigada, Andréia, mais uma vez pela oportunidade aqui de participar do seu canal e por essa parceria. Conte sempre comigo, conte sempre com a Hipercred e um beijo a todos. E se você quiser fazer a simulação do seu FGTS aniversário, saber quanto você pode pegar de antecipação, o link está aqui embaixo da equipe da Tuani, onde ela vai tirar suas dúvidas, a equipe vai tirar suas dúvidas e vai fazer a simulação para você e ver quanto você pode pegar ou não de antecipação do seu FGTS. Link está aqui embaixo. Um grande abraço, beijo no seu coração. Tchau, tchau. Obrigado, Tuani.